A lei não veio para salvar, a lei veio para mostrar o padrão de Deus, é isso que a lei faz, a lei aponta para nós, veja, o meu padrão de santificação é esse, o meu padrão, aquilo que eu exijo para estar na minha presença é isso aqui, essa aqui é a minha vontade perfeita, tá ok? Então a lei aponta para nós, qual é a vontade perfeita de Deus, só que nós como seres caídos no pecado, nós não conseguimos realizar, assim foi que Deus, por amor ao povo, por misericórdia, ele criou o sistema de sacrifício, então você não consegue realizar a lei, o que você faz? Você pega o animal e você coloca para te substituir, assim a lei que ia condenar você, que ia fazer com que seu sangue fosse derramado, era substituído pelo animal, o animal ia lá e era imolado e o sangue dele cobria o teu pecado, isso aconteceu durante todo o tempo do tabernáculo, até que veio o que? A plenitude dos tempos, conforme em Hebreus é revelado, o sangue dos animais, eles não apagam, o sangue dos animais são insuficientes, tanto que tem que ser sacrificado muitos, ao longo de toda a vida, primeiro os sacerdotes também, tem que sacrificar por si mesmos, até eu sou um sacerdote, então tudo isso é um sistema insuficiente, agora o sangue de Cristo Jesus não veio para cobrir, o sangue de Cristo Jesus não veio como um improviso, não veio como algo transitório, o sangue precioso derramado por Cristo Jesus apaga, o teu pecado não foi coberto, o teu pecado não foi escondido, o teu pecado não foi ignorado, o Senhor Jesus Cristo olhou do alto da cruz e viu você, e viu que o seu pecado fazia separação entre você e Deus, ele disse, nem tantos touros vão resolver, nem tantos animais vão resolver, então o que eu vou fazer? eu vou derramar o meu próprio sangue, o meu sangue vai ser a aspersão, e a aspersão do meu sangue sobre a tua vida apaga todo o pecado, quando Deus olha do céu para você, ele não vê o seu pecado, ele não vê a sua falha, ele não vê a sua transgressão, ele vê o sangue de Cristo Jesus sobre a tua vida, o sangue de Cristo Jesus foi derramado sobre nós, e por isso nós temos acesso à presença de Deus, o anjo da morte não pode nos tocar, porque da mesma forma como o sangue estava nos umbrais da porta e na verga, da mesma forma o sangue também está em três pontos da nossa vida, o sangue de Cristo está sobre o nosso corpo, nosso corpo é santificado pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo está sobre a nossa alma, a nossa alma, nossos sentimentos também foram purificados pelo sangue de Cristo Jesus, e o sangue de Cristo Jesus está sobre o nosso espírito, nosso espírito agora está restaurado na presença de Deus, e nós somos templo e morada para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, por causa do precioso sangue de Cristo Jesus, assim é que tudo aquilo que foi apontado como tipologia no Antigo Testamento foi cumprido em Cristo, e esses mandamentos, 613 preceitos, eles foram realizados por Cristo, e Cristo cumpriu esses preceitos, ele diz, tudo aquilo que eu cumpri, toda a justiça que eu acumulei diante de Deus, eu prego a você, eu comunico a você, eu imputo a você, isso que é a imputação da justiça de Cristo Jesus, e assim nós temos, a questão da lei é um todo, se você cai em uma, você cai em todas, assim não adianta você se destacar, olha, eu vou tirar o sábado, o sábado na verdade é uma lei moral, existe a lei cerimonial, existe a lei moral, a lei cerimonial é em relação aos alimentos, a lei cerimonial é em relação aos sacerdotes, a lei moral é em relação a não matar, não roubar, é guardar o sábado e tal, isso é uma separação que eles fazem de forma artificial, onde que a gente pode fundamentar isso? Em lugar nenhum, não tem separação, não tem uma distinção, não tem um tipo de lei, outro tipo de lei, a lei é uma só, ou você cumpre inteira, para você se salvar pela lei, ou você sabendo que não vai cumprir a lei, você entra pelo caminho da graça, do caminho da graça de Cristo Jesus, ele cumpriu a lei nele, e atribui a nós, e aí você não vai andar pela lei de Moisés, você vai andar pela lei do Espírito, o sangue de Cristo Jesus te purificou, para você ser tempo e morada, o Espírito Santo de Deus está em você, e agora você anda conforme a lei do Espírito, ande-se conforme a lei do Espírito, não cumpre a vontade da carne, por quê? Não precisa uma regra, a igreja fazer, que nem a igreja faz a RI, não pode roupa de tal tamanho, não pode ouvir rádio e tal, não pode, não pode, não pode, um monte de regras, isso é voltar para o legalismo, você não precisa disso, você tem o Espírito de Deus, quando você vai cometer alguma coisa que ele não se agrada, ele incomoda você e diz, esse negócio não é para você, quando você vai ver uma coisa que ele não quer que você veja, ele aperta teu coração e diz, você não pode ficar aqui, quando você está na roda dos carnecedores, ele diz, aqui não é o teu lugar, sai daqui agora, quando você está num lugar que vai acontecer uma coisa, para ter arrancado a prensa de Deus, ele incomoda você e diz, você tem que sair deste lugar, o Espírito Santo de Deus é a lei de Deus dentro do teu coração, é o cumprimento da profecia, porque Deus disse, tirarei o coração de pedra, o coração de pedra que os judeus, infelizmente, deixaram de desenvolver dentro deles, um coração frio, puro, um coração insubmisso, um grupo que infelizmente, que tinha tudo para estar na prensa de Deus, mas que endureceu a serviço, o que muitas pessoas têm feito, infelizmente hoje, muitas pessoas têm endurecido a serviço diante de Deus, e não têm recebido a sua palavra, só que hoje o Espírito Santo de Deus está tirando o coração de pedra, está tirando o coração frio, está tirando o coração que não se alegra, está tirando o coração que não chora, e está tirando o coração que não se quebranta, e está colocando o coração de carne, um coração sensível, um coração que sente a palavra de Deus, um coração que se alegra na prensa de Deus, um coração que se derrama na prensa de Deus, um coração que é afetado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus penetra no teu coração, e agora não precisa ninguém estar indo atrás de você, o Espírito Santo de Deus está dentro do teu coração, está dentro da tua vida, está dentro do tempo que é você, e é Ele que diz para você aquilo que agrada, aquilo que não agrada a Deus, é o Espírito Santo de Deus que indica, a palavra de Deus diz, isso aqui não está certo, e você se desvia do mal, quando você ouve a voz do Espírito, mas quando você resiste ao Espírito, você cai em pecado, não adianta, a igreja pode achar que você é bonito, que você é servo de Deus, que você é maravilhoso, que você é uma bênção, se você não for sensível à voz do Espírito, você não tem nada na presença de Deus, você tem que produzir o fruto do Espírito, e só se produz o fruto do Espírito quando está ligado na videira, porque para que não está ligado na videira, seca, e cai, e é arrancada, e vai queimar no fogo, você tem que estar ligado na videira que é Cristo, para que o Espírito Santo de Deus se comunique com você, e para que você sinta a presença dele, e para que você produza o fruto, e o fruto do Espírito, você tem benignidade, bondade, amor, temperança, sem o fruto do Espírito, você não tem nada diante de Deus, você pode ter os 500 dons, sei lá quantos dons você vai achar na Bíblia, você pode ter 500 dons, não interessa, se você não tem fruto, você não tem nada, você tem que estar ligado na videira para você ter fruto, então, muitas das vezes, as pessoas querem tirar você da presença de Deus através desse legalismo, inventando, trazendo coisas falsas, que existe uma lei moral e uma lei cerimonial, não existe, a lei, ela não salva, a lei simplesmente aponta o pecado, é Cristo que salva o meio da graça, e aí eu até coloquei uma lista de festas aí, essas festas judaicas que eram celebradas de acordo com a lei, cada uma era no sábado, assim você tem, por exemplo, aqui ó, essa tela aqui, é para mostrar um site muito bom, onde encontrei estudos muito importantes sobre o sábado, eu recomendo que vocês visitem esse site aqui, tá, está no estudo de vocês, então visite esse site, ele é uma grande bênção, o autor é o presbítero Alessandro Silva, Alessandro Silva, que é da Assembleia de Deus de Imperatriz, no Maranhão, um estudo muito bom mesmo que ele realizou, veja, em relação ao sábado ao longo da escritura, veja só o que nós temos aqui no texto bíblico, primeiro Gênesis 2, 3, que é o que estamos lendo, o sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizaram, e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, ou seja, é para ele, o objetivo do sábado não é simplesmente não fazer isso, não fazer aquilo, mas é fazer algo para Deus, é isso que Cristo queria comunicar para os fariseus e eles não entenderam, o que que Cristo perguntou aos fariseus? é lícito fazer o bem no sábado ou não? o que que é lícito fazer no sábado? porque eles só sabiam dizer, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, restrições, regras, proibições, legalismo, tá, mas o que que pode fazer no sábado? e aí Cristo acusava a hipocrisia deles, ele falava, se o teu boi, se a tua ovelha cai num buraco no dia de sábado, você vai tirar ou vai deixar lá? se você no dia de sábado remove seu animal de um buraco, por que que eu não posso curar no sábado? por que que eu não posso realizar milagres no sábado? por que que eu não posso realizar prodígios no sábado? Cristo indicou a hipocrisia deles, lançou na face deles, eles estavam tirando o povo da palavra de Deus e colocando os preceitos de homens, da mesma forma como hoje, existem diversas pessoas tentando invadir a igreja com preceitos de homens, tentando tirar você da palavra de Deus, e a igreja tem que se proteger dessas situações, quem disse que você pode, por conta própria, profetizar para alguém? mas existe uma teologia do inferno, chamada confissão positiva, que diz que a sua palavra tem o mesmo poder da palavra de Deus, o Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, a palavra criadora de Deus que trouxe toda a existência, alguém disse, você por ser filho de Deus, você tem o mesmo poder da sua palavra, eu digo que a palavra de Deus traz toda a existência, a minha e a tua palavra é só barulho, é a palavra de Deus que vale, então se alguém aconselhar você, olha para o teu irmão e profetiza isso, profetiza aquilo, você tem um compromisso hoje com o teu Deus, você só vai abrir a tua boca para profetizar, se o Senhor te mandar profetizar, se o Senhor mandar você profetizar, você vai abrir a boca e vai dizer, assim diz o Senhor, como os profetas da escritura, e quem vai ter que garantir o cumprimento da profecia, não é você, mas o Deus que te mandou profetizar, se a profecia vem de você, não vale nada, mas se a profecia vem de Deus, não vai cair por terra, a igreja tem que se proteger dessas invasões, que é exatamente o que estava acontecendo aqui nessa situação, os fariseus estavam distorcendo a lei, os fariseus estavam fazendo as pessoas cumprerem as suas regras, e nossa grande escritura, e aí Cristo teve um embate direto com eles, falou assim disse os antigos, eu porém vos digo, quando ele disse assim disse os antigos, isso é o tradicionalismo humano, isso são as teologias inventadas pelos homens, isso são as filosofias humanas, Cristo não tem compromisso com elas, e elas caem todas por terra, mas a palavra de Cristo permanece, porque ele disse passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa, nós temos compromisso com a palavra de Deus, e não com aquilo que o homem inventa, então veja, nesse estudo aqui a gente tem esses textos, que são muito importantes, veja, êxodo 16, 29 ou 30, no estudo, o sábado ao longo da Sagrada Escritura, o que diz, vejam que o Senhor lhes deu um sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para dois dias, no sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair, então o povo descansou no sétimo dia, quando algo vem da parte de Deus, Deus garante, o maná era para um dia só, o maná era só para pegar o suficiente para aquele dia, agora quando chegava da sexta para o sábado, Deus disse, pega o dobro, porque o próximo dia é sábado, e eu garanto o teu descanso, eu garanto a tua prosperidade, eu garanto aquilo que você precisa, esse preceito aqui é a mesma coisa que Cristo vai dizer lá para frente, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, ele diz estas coisas, ele diz assim, não andeis ansiosos pela vida, pelo que haver de comer, porque os pássaros não plantam nem colhem, nem semeiam nem colhem, todavia Deus os alimenta, não andeis ansiosos pelo que haver de vestir, porque os vidros do campo nem testem nem fiam, todavia eles se vestem melhor até do que Salomão na sua glória, mesmo eles que existem num dia e depois são lançados no fome, o que que Jesus está dizendo com isso aqui? eu que garanto a tua vida, eu que garanto que você precisa, é eu que vou dar a subsistência, é eu que vou dar aquilo que você precisa, sou eu que abro a porta, sou eu que abençoo a tua vida, sou eu que prospero em você, é eu que vou garantir que você tem aquilo que precisa, só que você tem que ser fiel, a minha palavra, você tem que andar conforme a minha lei, é isso que o Senhor está te comunicando aqui, não é questão de legalismo, mas sim questão de providência, não é questão de legalismo, mas sim questão de confiança, confia no Senhor, entregue o Senhor o teu caminho, confia nele, e ele tudo fará, ele fará se cumprir a palavra dele sobre a tua vida, quando você confiar plenamente no Senhor, e quando você se entregar plenamente a ele, não parcial, quando você se lançar nos braços dele, Êxodo 23, 12, diz ó, em seis dias faça os teus trabalhos, mas no sétimo dia não trabalhe, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as suas forças, Êxodo 23, 12, agora Romanos 14, 5 e 6, vou até aproximar aqui, veja só, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz, aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, pela carne que come, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus, e aí ele fala acerca daqueles que guardam para o Senhor, por exemplo, a gente vai ver aqui que o sábado, como o dia de descanso semanal, é um mandamento de Deus para Israel, é um compromisso particular de Deus para Israel, o sábado cerimonial, que foi instituído no Sinai, então ele guarda para quem? Para o Senhor, porque o Senhor tem um pacto com ele, porque ele tem um pacto com o Senhor, mas aquele que não guarda o sábado, e aquele que não considera esses dias como especiais, ele também assim o faz, porque ele está em Cristo, e Cristo é o seu sábado, então Paulo está dizendo, não há conflito, não há problema, porque em Cristo todos são um, não há judeu, não há cita, não há cego, não há livre, não há bárbaro, todos são um em Cristo, então se o judeu guarda o sábado, cerimonial, porque Deus tem um pacto com o povo de Israel, através da circuncisão e da guarda do sábado, ele faz isso para Deus, porque é o compromisso que ele tem com Deus, mas os gentios que foram chamados em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é para ele o seu sábado, o cumprimento de toda a lei, é para Deus que eles fazem isso, porque eles estão sendo salvos através de Cristo, porque eles são chamados através da graça de Cristo Jesus, então Paulo disse, não há conflito, a igreja não precisa estar em conflito em relação a isso, então muitas das vezes as pessoas querem pegar coisas que não são para vocês, e jogar nas costas de vocês, coisas como Paulo alertou lá em Gatos, como eu falei, vocês começaram pela graça e acabaram pela lei, só que pela lei ninguém se salva, ok, todos serão salvos pela graça, inclusive os judeus, inclusive os judeus que tem esses preceitos, se eles não aceitarem a Cristo como Messias, como Salvador, como Filho de Deus, não são os preceitos que vão salvá-los, nem a lei não vai salvar ninguém, até eles também têm que ser salvos por Cristo Jesus, reconhecendo que Cristo é o único e suficiente Salvador, e assim nós temos Paulo tratando essa questão na igreja de Romanos, portanto não permitam agora, Colossenses 2, 16 e 17, portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das ruas novas, ou os dias de sábado, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade porém encontra-se em Cristo Jesus, aí ele usa três designações, festa religiosa, celebração das ruas novas, e dos dias de sábado, essas três designações que Paulo usa aqui, não é à toa que ele usa, tem um propósito isso aqui, Paulo está destrinchando a questão do sábado aqui para eles, por quê? Porque muitos fazem essa separação, existe o sábado semanal, está certo? Que está ligado à lei moral, existe o sábado cerimonial, ligado às festividades, é isso que os sabatistas alegam hoje, olha, foi cancelado o sábado cerimonial, ligado às festividades dos judeus, o sábado semanal não foi cancelado, e aí Paulo aborda aqui os três sábados, festividades são o quê? Os calendários de festa, Pessac, Tabernáculos, Pentecostes, que eram celebrados de sábado, era um sábado vinculado a uma festa nacional, festividades, luas novas, o que são essas luas novas? São os sábados que marcam a passagem de mês, era um mês, um calendário lunar, então fazia as quatro fases da lua, quando ia mudar, esse sábado mensal, que é a cabeça do mês, era o sábado da lua nova, e era celebrado também em relação a isso, era marcação de data, lua nova, e o sábado semanal, que é o sábado sétimo dia, tá certo? No final de cada semana, então os três sábados, Paulo disse, ninguém tem autoridade de julgar você por eles, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir, nem pelo... ninguém tem poder para julgar a tua vida, porque você foi totalmente redimido, você é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, então ninguém tem autoridade mais contra você, porque Cristo pegou o teu pecado e cravou na cruz, ele comprou para você o seu pecado, atribuiu a ele a salvação, só ele pode dar, então Paulo está dizendo, você está livre, as pessoas estão tentando te acorrentar, as pessoas estão tentando te prender, nesse meandro aqui, mas você está livre em Cristo Jesus, você não precisa temer nada disso, você não precisa se submeter a nenhum tipo de regras colocadas por essas pessoas, porque você se submete diretamente a palavra de Deus, você está ligado diretamente a Cristo Jesus, é isso que Paulo estava alertando a igreja de Colossos, e para fechar essas leituras aqui, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia, olha que mistério isso aqui, vou ler de novo, porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia, o autor da carta aos romanos, que espero conhecer, quando a gente for para a glória, e eu vou parabenizá-lo, porque é uma carta extraordinária, ele assim trabalha de forma maravilhosa, simbologia, a tipologia do antigo testamento, ele teve essa percepção, o Espírito Santo de Deus o iluminou para isso, ele disse, olha, no Sinai receberam a lei, o sábado cerimonial estava ali, os mandamentos, o quarto mandamento, o sábado, está lá na lei cerimonial, só que antes da lei cerimonial, tem o sábado conforme instituído na criação, o sétimo dia depois de Deus criou todas as coisas, o sábado instituído pelo próprio Deus, então temos ali o sábado instituído pelo Deus na criação, depois a entrega da lei, quando Deus entregou a lei a Moisés, o sábado cerimonial, veja, aquele sábado cerimonial, não é o descanso, aquele sábado cerimonial, não é o descanso de todas as obras, não é o sábado que vai concluir todas as obras, por quê? o autor está dizendo aqui, se Josué tivesse dado o sábado, ou seja, a lei que foi dada por Moisés, Josué assumiu, e levou o povo para a terra de Canaã, pronto, ali teria que ser o descanso, só que o autor está dizendo, olha, quando eles entrarem em Canaã, Deus mesmo falou acerca de um descanso, que ainda viria no futuro, Deus falou de um descanso que ainda seria dado, e aí quando ele está abordando aqui, no final deste ensino, a gente vai ver o texto inteiro, o descanso que ainda estava para vir, chama-se Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos dá o descanso, da mesma forma como Deus disse lá no início, todas as coisas, que tudo está concluído, tudo está pronto, e agora está o descanso, e esse descanso é santificado, da mesma forma como Cristo na cruz disse, está consumado, ele consumou toda a obra, e a partir da consumação da obra, na cruz do Calvário, nós entramos no descanso, que é Cristo Jesus, Cristo Jesus é o nosso sábado, e não Moisés, o sábado de Moisés, é um sábado cerimonial, que é vinculado aos judeus, o sábado de Cristo Jesus, é o sábado que Deus deu na criação, e é para todos nós, a nossa vida é plenamente santificada, você não serve a Deus nem só na segunda, nem só na terça, nem só na quarta, nem só na quinta, ou na sexta, ou só no sábado, você serve a Deus em espírito, em verdade, todos os dias da sua vida, a sua vida inteira, o seu calendário inteiro, é colocado dentro de Deus, como sacrifício vivo, como disse Paulo, na carta aos romanos, você não serve a Deus só de sábado, você serve a Deus, em espírito, em verdade, cada dia da sua vida, se você está trabalhando, você está servindo a Deus no trabalho, se você está na rua, você serve a Deus onde você está, se você está dirigindo, você está servindo a Deus dentro do carro, se você está na igreja, você está servindo a Deus aqui, na congregação, se você está na faculdade, você é um servo de Deus, lá onde você está, você entrou no descanso, chamado Cristo Jesus, você não precisa de mais nada, além dele, assim sendo, nós vivemos um sábado constante, na nossa vida, nosso sábado não é um cerimonial, de um dia da semana, nosso sábado é constante, porque nosso sábado é Cristo, aquele que nos dá um descanso definitivo, então é isso que o autor dos Hebreus, está dizendo, vocês estão se submetendo, a um sábado cerimonial, que é ultrapassado, não faz mais sentido, aquilo era, no tempo em que vocês estavam vinculados à lei, vocês já viram que a lei não salva, a lei só aponta o pecado, somente um cumpriu a lei inteira, Cristo Jesus cumpriu a lei em si mesmo, e quando ele cumpriu a lei, ele atribuiu a você a salvação pela graça, nele, então o autor dos Hebreus está dizendo, é ele que é o nosso descanso, Cristo Jesus é o nosso descanso, nós não estamos quebrando a lei, nós cumprimos a lei em Cristo Jesus, plenamente, ele disse, não cairá um jota, nem cairá um tio, sem que tudo se cumpra, e nós cumprimos a lei em Cristo Jesus, nós estamos cumprindo plenamente a lei, em Cristo Jesus, aí ele, isso que eu acabei de explicar para vocês, é o texto que vocês vão ler em casa aí, Sábado da Criação, o Sábado da Criação, é o sábado instituído por Deus, é o descanso que é dado, não cerimonial, mas sim, o descanso que é dado, na plenitude, conforme o número 7 indica, o número 7, é plenitude, o Sábado colocado por Deus, é um Sábado descanso, de santificação plena, assim como Cristo Jesus, que é Deus, nos deu o pleno descanso nele mesmo, em Cristo Jesus, nós temos o pleno descanso, de todas as obras, não precisamos de mais nada, temos tudo em Cristo Jesus, essa que é a questão, Sábado institucional, na outra página, que eu acabei de explicar, os patriarcas, não guardavam o Sábado, que é o estudo, que está aí também, pode procurar, pode ler, Deus criou todas as coisas, que eu sou no sétimo dia, esse Sábado que Deus criou, é cerimonial? Não, se fosse cerimonial, Deus quando se manifestou a Abraão, teria dito, guarde o Sábado, guarde o sétimo dia, não, esse Sábado aqui é o seguinte, Abraão, anda conforme a minha presença, e sei o que? Perfeito, se Abraão andar conforme, a presença de Deus, de ser perfeito, ele já está no Sábado de Deus, ele já está no Sábado institucional, ele já está no Sábado da santificação, plena, porque o Sábado, conforme o número 7, plenitude, plena santificação, em Deus, então aqueles que são filhos de Abraão, pela fé, estão guardando o mesmo Sábado, que Abraão guardava, qual era o Sábado, que Abraão guardava? O cerimonial não, o cerimonial só virá depois, Abraão, Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, os 12, nos 12, a tribo de Levi, Moisés, Moisés, a lei, o Sábado cerimonial só virá com Moisés, Abraão, já guardava o que? Que Sábado Abraão guardava? O Sábado da santificação, plena, em Deus, o mesmo Sábado que nós, guardamos pela fé, porque aqueles que são filhos da fé, são filhos de Abraão, Abraão, nós não precisamos de descendência ideológica, porque nós temos fé, e a nossa fé é a mesma fé de Abraão, do jeito que Abraão deixou a casa do pai, deixou a parentera, deixou a terra, da mesma forma nós deixamos o mundo, para nós andarmos conforme a palavra de Deus, nós estamos peregrinando, como Abraão também era peregrino na terra, nós estamos sacrificando a Deus, como Abraão levantava o altar e sacrificava, nossa vida está no altar da oração, nossa vida está no altar do sacrifício, nós também somos filhos de Abraão, e nós guardamos o mesmo Sábado de Abraão, que não é o Sábado cerimonial, veja só, aquele que guarda o Sábado legal, que é colocado aqui, é o Sábado cerimonial entregue na lei, o Sábado legal, é o Sábado cerimonial entregue na lei, quem guarda a lei, tem que se atentar a todas essas regras aqui, deixa eu chegar, está aqui, quem guarda a lei, tem que se atentar a tudo isso aqui, então se você quiser o caminho da lei, está aqui, esse é o caminho da lei, você quer guardar o Sábado conforme a lei, tem que, não pode, não pode aquele que guarda o Sábado conforme a lei, não pode desfazer os fios, nem reatá-los, não pode atar, ou seja, amarrar qualquer coisa, não pode desatar, não pode desamarrar qualquer coisa, não pode costurar, não pode rasgar, intencionando estruturar, rasgar para costurar de novo, não pode caçar, não pode abater, não pode pelar couro, não pode curtir couro, nem alisar couro, não pode desmarcar o couro, para cortá-lo, não pode cortar, não pode escrever, nem apagar, nem construir, nem destruir ou demolir, nem acender fogo, nem apagar fogo, nem terminar manufatura de qualquer objeto, nem transportar de propriedade particular para a pública e vice-versa. Você quer o caminho da lei? Está aqui, agora se você entrar no caminho da lei, se atende, tem 613 preceitos, se você errar em um, já era. Eu acho muito melhor, como Paulo disse aos gatas, não seja enganado, não seja ludibriado, não seja arrancado da presa de Cristo, entra pelo caminho da graça de Cristo Jesus, entra pelo caminho da salvação em Cristo Jesus, entra pelo caminho da obediência a Cristo Jesus, se submeta a sua palavra e entenda que Cristo Jesus cumpriu tudo na cruz do Calvário e que Ele oferta a ti a salvação na pessoa bendita também. É isso que nós temos que nos atentar. Veja, para tambémar já para o final, que o tempo já não espera, você tem essas duas listas aí, comparando os dois sábados, o sábado instituído por Deus e o sábado cerimonial. Veja, sábado, instituição, Shabá, Shabá que é aquele colocado por Deus no sétimo dia e o Shabatom, que é o sábado cerimonial, dado por Deus através da lei, para Moisés. O sábado institucional, sábado da criação, ora, havendo Deus ter completado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia, da série de toda a obra que tinha feito, Gênesis 2,2, ou seja, está pleno, está completo. E o sábado legal, sábado da lei, no decálogo, aqui, para descanso e adoração em espírito e em verdade, um dia a cada sete. Qual dia? Opcional. Então, quando a igreja, por exemplo, celebra a Deus no domingo, a igreja tem os seus motivos. E os motivos não foram inventados, os motivos foram dados na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque que a igreja, ela prioriza o domingo. Mas o domingo, ele não cumpre a mesma função do sábado cerimonial. Não é, não, você trocou o sábado cerimonial pelo domingo. Não. Nosso sábado é Cristo e Jesus. Agora, nós temos guardado o domingo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos indica o domingo. Nós temos os motivos aqui. Eu vou trazer para vocês, antes de encerrar, fechar. Veja só. Antes da lei, Abraão e os patriarcas já guardavam e não tem registro. Não tem registro. Guardado por judeus no Sinai. O sábado cerimonial. Guardado por judeus no Sinai. Não justifica ninguém diante de Deus. Não tem valor como meio para salvar, para chegar à salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o sábado cerimonial. Guardado pelos judeus, como obrigação, sem amor, por imposição. Tentam justificar pela guarda para adquirir a salvação, como os adventistas. O sábado que Deus colocou. Este dia não findou ainda. Deus ainda trabalha nele. Citando, ainda trabalha nele. Cuidando, mantendo. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. João 5, 17. Deus cessou de criar aquelas primeiras coisas. No sábado cerimonial. Sétimo dia após seis dias de trabalho. Semana de dias. No sábado, criado por Deus. Não é obrigatoriamente guardado pelos evangélicos e nem por outras denominações ditas cristãs. Exceto as mencionadas à direita. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Hebreus 4, 8. Portanto, nesse dia, portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Resta esta eternidade com Deus em Cristo. Ou seja, o nosso sábado é a eternidade com Deus em Cristo que nós já temos pela salvação nele. O sábado cerimonial observado tanto por judeus quanto por adventistas do sétimo dia, adventistas da promessa, adventistas da reforma, batistas do sétimo dia, israelitas da nova aliança, a igreja de Deus, ministério ensinando em Sião. Então, essas congregações estão tentando guardar a lei cerimonial. Cessação do trabalho da criação, sétimo dia da semana, dia de dedicação obrigatória. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro da sua própria mente. Romanos 14, 5. formulado aí pelo pastor, conforme ele coloca indicado. Então, nós temos as duas comparações. O sábado institucional foi colocado por Deus e o sábado cerimonial que alguns tentam guardar ainda. Eu vou agora fechar, vocês vão ficar com o estudo aí, então vocês vão dar uma lida em casa, tá certo? E vão ver, por exemplo, só vou citar, conforme está ali, circuncisão feita no dia de sábado, por exemplo. Então, o sábado cerimonial que os judeus tentam guardar, na verdade, eles mesmos quebram. Eles mesmos quebram. Conforme aquilo que eu li pra vocês, existem várias restrições, só que é algo que é imperfeito e transitório. Por isso que eles mesmos quebram. A circuncisão, por exemplo, realizada no dia de sábado é um trabalho e é quebrada, conforme Jesus mesmo indicava. Outra questão, Jesus é o senhor do sábado. Como ele mesmo coloca, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. E o filho do homem é senhor até do sábado. Então, ele veio trazer o quê? Veio trazer a nós a revelação do sábado, o descanso em Deus, a santificação plena. E não o sábado cerimonial, conforme algumas congliações têm tentado guardar. Agora, o dia de culto cristão, o sábado cristão, que é o domingo, o descanso em Deus e o fechamento agora. Eu vou ler pra vocês, pra encerrar, esse texto aqui que está no livro Seitas e Heresias. Muito bom, da CPAD. Editor Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias. Veja só, o que ele diz aqui. Por que o domingo? Primeiro, a abolição do sábado e por que o domingo? Veja. Acusado pelos judeus de violar o sábado, Jesus afirmou que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Com essas palavras, Jesus defende o princípio moral do quarto mandamento do decálogo, condenando abertamente o cerimonialismo e revela a sua autoridade divina sobre o sábado, sobre o sábado, para cumpri-lo, abolir-lo ou mudá-lo. Ou seja, ele tem total autoridade sobre o sábado. O sentimento moral é necessidade de descansar um dia por semana, valendo para este fim qualquer deles. Sobre essa questão escreveu o apóstolo Paulo. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o senhor o faz. Romanos 14, 5 e 6. Por que o domingo? Dentre outras razões da substituição do sábado pelo domingo como o dia semanal de repouso para a igreja, destaca-se as seguintes. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Marcos 16, 9. Segundo, primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Manifestou-se cinco vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. Lucas 24, 13, 23 e 26. e João 23, 13 ao 19 e também o 26. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes um dia de domingo. De Vítico 23, 15 e 16, 21. Atos 2, 1 ao 4. Final, os cristãos dos tempos apostólicos acostumavam se reunir aos domingos para celebrar a Santa Serra do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos 27, também 1 de Coríntios 16, 1 e 2. Ainda sobre o domingo como o dia de festa semanal da igreja, aí ele dá a oportunidade aqui de falar de alguns testemunhos da igreja antiga, mas isso aqui é suficiente. Então, nós temos o domingo como chamado o dia do Senhor. E, na verdade, o Senhor nos deu pleno descanso, conforme nós já explicamos aqui, que é o objetivo principal do sábado. Cristo é Senhor do sábado. Cristo é Senhor de todas as coisas. Cristo é aquele que é suficiente para nós. assim Cristo é para nós, o nosso sábado, o nosso descanso, a nossa plenitude, é tudo aquilo que precisamos e estando nele, nós não seremos enganados. Nós temos que firmar nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Então, agradeço a oportunidade, peço desculpa aqui por ter passado o tempo, mas vamos continuar. No próximo estudo, traz o outro estudo que eu entreguei para vocês, que a gente vai dar continuidade aqui e lá. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. meus irmãos, nós vamos ouvir a moça e dar louva ao Senhor. Para você que você já fica a rejeição aí, eu vejo. Amém. Amém.